Olá, meu querido amigo, como você está hoje? Estamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou jogando um jogo onde eu posso apenas dizer não ou eu fico calada e as pessoas simplesmente adivinham o que eu queria dizer, né? Vai ser um jogo da hora, eu espero que você curta e se você curtir, dê seu like aqui embaixo, tá? Não esqueça de deixar seu like, eu adoro ver quando vocês gostam dos vídeos, então quanto mais likes vocês dão mais eu sei que vocês gostaram desse conteúdo e mais eu sinto vontade de trazer, então dê seu like se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a uma grande família que a gente tem um abraço pra você e se inscreva no canal se você não se esqueça, você pode clicar no botão aqui embaixo pra se inscrever, eu espero que você se divirta com os vídeos e vamos nessa! Você gostaria de sair do menu? Se eu falar não, é... Sai ou eu fico... Eu não tô entendendo! Peço trabalhando com a minha caixa registradora... Eu gostaria do meu refundo, mulher? Não! Como você se atreve a falar comigo dessa maneira? Sou seu freguês há 35 anos! Não! O que você quer dizer com o não? Você não ouviu falar sobre os direitos do consumidor? Não! Então eles têm, eu tenho... Eu posso ter agora o meu refundo? Não! Não vou pra lugar nenhum, até você me servir! E agora? Não! Agora? Não! Agora? Também não! Agora? Não! E agora? Não! O que era que ia me devolver essa torradeira que tá melada de sangue... Sangue? Eu gostaria de saber o que você fez com essa torradeira, cara! Mas eles só ficam me perguntando e agora? E eu fico falando não! E agora? Não! E agora? Não! Eu posso ficar aqui o dia inteiro, você não me teste! Eu vou ficar o dia inteiro falando não pra você! Tá bom, desisto! Isso é ridículo! Eu não deveria ter que pedir 21 vezes pra ser servido? Escuta aqui! Eu trouxe essa torradeira inútil da sua loja ontem e parou de funcionar! Eu quero o meu reembolso! Não! Por que não, cara? Tô feliz que você concorda! Agora pare de desperdiçar o meu tempo e me dá o meu reembolso! Vou dar o reembolso desse cara! Você não vai ficar o dia inteiro aqui, né? Na verdade, eu tenho um problema com pães! Isso me requer um dobro refundo! Não, espera! Eu acabei de perceber! Eu deixei uma manteiga na minha panela e eu tive que correr aqui pra poder fazer as coisas! Deve ter dado merda! É a sua culpa! Eu quero o triplo refundo! O que é agora? Meu... Não! Dane-se! Não! Eu não acredito nisso! Você sabe quem eu sou! Não! Você perdeu um freguês hoje! Espero que você esteja feliz! Se eu falar... Não! Significa que eu não tô feliz! E se eu não falar nada, significa que eu tô feliz! Eu tô feliz! Dane-se! Nancy! Você é muito bandona! Você é uma máquina de negar refundo! Então, Manchester! Não! Você não gosta que eu te chame de Manchester? Eu sou seu boyz legal! Então, eu sou seu amigo legal! Que tal, Manchester United? Não! Ele tá tentando escolher meu nome, velho! Meu apelido! Nance Meister? Não! Big Nance? Não! Também não! Nance Queen? Não! Bad Roar Nance? Sim! Sim! Bad Roar Nance! Vai ser Bad Roar Nance agora! É isso, Bad Roar Nance! Eu amo seu trabalho, Bad Roar Nance! Eu sou a Bad Roar Nance! Mas sério, Bad Roar Nance! Stevenson ligou que semana que vem ele não vai poder vir! Você pode cobrir os lugares dele? Não! Vamos, Bad Roar Nance! Faz isso por seu amigo! Não! Não vou cobrir o túnel de ninguém nessa merda! Não é como se você tivesse alguma coisa pra fazer! Não! Ele foi meio triste! Agora, ok! Então vou botar você no sábado! Roar Nance! Ele me botou de qualquer jeito! O que ele tá falando? Opa! Eu tô... Eu tô lanchando com a minha amiga? Ô, Nance! Você tem tudo... Você tem tudo adivinhado! Não! Quem é aquela mulher que tá me olhando ali do canto direito? Acho que ela tá meio doida olhando pro céu! Mas você tem? Você é o empregador do mês todo mês? Não! Eu não lembro disso! Ok, então não todo mês, mas perto disso! Escute! Não! Nance, por favor! É importante! Eu decidi que eu preciso mudar! Eu preciso descobrir a minha verdade interior! Eu preciso da sua sabedoria, Nance! Você vai me ajudar? Não! Nance, por favor! Há quanto tempo nós somos melhores amigas? Eu não lembro, amiga! Faz muito tempo! Não! Você é tão negativa, Nance! Eu não sei por que eu estou falando com você às vezes! Eu estou indo! Tchau! Essa menina, ela tá olhando um olho pra lá e o outro pra cá! Ô, amiga, você tá olhando pra mim? Seu amigo não pagou! Ok, então você tem que pagar o dela também! Não! Você tem! Eu vi vocês bebendo juntas! Eu não posso deixar de ver! Eu não sei como é que você viu, né? Você é meio fesca! Não! Ei! Você pode ir logo e pagar com isso tudo? Não! O que você quer dizer por não? E por que diabos que eu ainda estou segurando uma faca e um gafo na minha mão aqui? Não faz nem sentido! Você pretende não pagar? Você quer dizer... Você não pretende? Não, 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 não! Eu não entendi! Eu não li? Não! Dane-se! Seja o que for, não! Exatamente! Não! Não é certo! Não, não! Você tem que... Ela quer que eu pague! Você está... Você está roubando! Ela está roubando! Chama a polícia! Ai, meu Deus! Jesus! Ela tem uma faca! Joga a faca fora, mulher! Eu não sei como é que joga a faca fora! Eu vou falar não! Eu não sei jogar a faca fora! Senhora, eu preciso que você colabore! Bote suas mãos no ar... Como é que... Botei, velho! Não! Senhora, eu preciso que você colabore! Eu vou fazer o quê? Eu preciso que você... Fique calma! Só se acalme! Não! Senhora, eu preciso que você colabore! Você quer fazer isso, quer? Eu vou falar nada! Senhora, jogue a faca fora, senhora! Não! Ela está fora de controle! Atira nela! Que? Ela faz tudo o que eu queria fazer em sete minutos, velho! Não pra todo mundo! Bom, nessa vez eu vou fazer o seguinte... Eu vou dar todo o refundo a esse cara sem falar nada, eu vou simplesmente dar as coisas pra ele. Eu vou tentar fazer mais uma vez, deve ter uma maneira de eu simplesmente baixar a faca e ver o que acontece lá com o policial. Que é o dobro de reembolso e agora o triplo de reembolso. Dá vontade de dar um soco na cara desse cara, velho! Jogar essa torradeira que parece já ter sido usada na cara dele. Nancy, está dando reembolso agora, isso é raro. Eu acho que o meu empregado do mês está nos deixando falir. Então, Nuno Sérgio... Não, eu quero Bad World Nance. Sabe aquela música que estava tocando no mercado lá fora hoje? Eu não vou falar nada pra ver o que acontece. É aquela que vai... Se eu ficar até falar nada, ele vai ficar cantando pra sempre, velho! Ok, ok, é o seguinte... Eu vou ali... Eu vou deixar aqui pra ver se ele vai ficar cantando o tempo todo. Ele está cantando, meu amor! Ok, então ele realmente continuou cantando pra sempre o du-du-du-du-du dele e nem se ele falasse a letra eu ia saber que merda de música é essa. Vai te lascar, velho! Sabe que eu posso decidir o futuro dessa mulher? Tipo, se eu não falar nada? Um cara trabalhando no Mega Marti Forever. Graças a Deus, né, mulher? Se eu quiser ser entregadora embalada de parafusada, eu ia ser triste, né? Talvez eu poderia virar um chefe de comida. Comida é legal. Então, planejadora de festa. Pode dizer que ela ia ser boa como planejadora. Dance, deixa lá. Ah, isso parece ser divertido. Eu me sinto inspirada, garota. Agora eu vou fazer a minha atualização, pessoal. Com o meu turno acabar. Boa, mulher! Vai com tudo. Pelo menos eu consegui fazer alguma coisa. Essa faca, velho! Por que eu venho com o diabo de uma faca pra cá? Não me acostumei com essa mulher, que eu sempre acho que, sei lá, ela tá olhando pra direita e pra esquerda ao mesmo tempo. É um dom sobrenatural que essa mulher tem. Eu acho incrível esse dom. E aqui chega a minha parte favorita, onde tem um policial com a arma. E eu quero tentar cooperar com ele, cara. Olha, eu vou tentar dessa vez. Joga a faca. Eu vou falar nada. Dance. Vamos ver onde o destino me leva. Bota sua mão no ar. Botei. Vai na fé. Eu preciso que você se acalme. Não tem como eu ficar mais calma do que eu já tô, meu amor. Você não quer fazer isso, quer? Não. Você só está tendo um dia ruim. Você não quer machucar ninguém, você quer? Não. Você não vai machucar com essa faca, não é, men? Não. Não vou. Você vai bem quietinha para a estação comigo, não vai? Vou. Então eu vou ficar calada. Vai dar tudo certo, senhora. Mulher, eu estou te levando. Vamos pra prisão. Aquele ali. Olha pra ela. Sentada com o Mega Marte uniforme. Então calma. Quase parece fazer você esquecer que ela é um monstro. Não. Então você nega, é? Não. Então você não nega. Faz a merda da sua cabeça, velho. Você decide. Ligue pra ele, Nancy. Meu parceiro aqui só está. Chega o seu saco. Faz um favor pra gente, explica o que aconteceu. Não. Que isso, velho? Do nada. Mas o que que é isso? O que você disse pra ele? Eu tô ficando um pouco desconfortável aqui. O melhor é ele. Ele mexe na cabeça no cantinho. Ele só mexe a cabeça. Tá tudo bem, cara. A gente entende. É a sua primeira vez na polícia. O seu histórico mostra que você nunca esteve aqui antes. Nunca cometeu um crime? Você não sabe da minha história. A hora de brincar acabou, garota. O seu pescoço tá quebrado, velho. O pescoço dele tá quebrado. Você sabe como é pro trabalho de polícia? Não. Trabalha a justiça? E é o que eu estou fazendo nessa sala de interrogação. A gente vai fazer alguma justiça? Não. Toda vez ele bota a cara. O que que você disse pra mim? Não. Trocou de lugar com ele. Eu entendo, Nancy. É natural se sentir nervosa aqui, sentada na sala de perguntas. Vamos começar com uma fácil. Trocou de lugar de novo, velho. Se decide quem vai sentar na minha frente e quem não vai. Primeira coisa, ok? A gente conversou com o seu chefe, Nancy. Ou você prefere Bedro Nance? A gente vai te chamar de Bedro Nance. Isso te faz sentir um pouco menos nervosa, sim. Certo? Então é muito bom. Eu sinto que a gente tá começando a confiar um no outro, Bedro Nance. Isso parece ser muito bom. Sim, sim. Tem uma pergunta pra você, Bedro Nance. O que que você quer, o cara do pescoço quebrado? Por que você fez isso, hein? Por que você matou o prefeito? Como assim, velho? Seu assassino de prefeito, Bedro Nance. Mas eu não fiz nada, velho. Como é que eu fiz algo que eu nem sei o que eu fiz? Se desse pra fazer, eu teria feito claramente. Ele te deixou brava de alguma forma? Não. Talvez você não gostava do chapéu dele. O prefeito era conhecido por ter chapéus horríveis? Não. Talvez você estava tendo só um dia ruim? Todo mundo tem um dia ruim, às vezes. Não. Estou tendo uma agora mesmo, mulher. Que bom! Digitais apontam para a arma do crime. Qual foi a arma do crime, velho? Que isso, velho? Na minha cara de novo, velho? Seu assassino de prefeito, Bedro Nance. Estou sentindo que a arma do crime, galera, era aquela torradeira daquele cara do início que estava com um pouco de sangue. Oh, que isso, velho? Que isso? Quer saber, velho? Desisto. Deixa ele no incriminário para matar o prefeito. Dane-se, eu teria feito de qualquer forma se eu tivesse feito. Então, eu vou deixar assim. Dane-se. Causa da morte? Um trauma terrível causado por uma torradeira? Eu sabia! Ainda tem um fato de considerar que as suas impressões digitais estavam pela arma do crime. Suas pequenas digitais. Mas não! Mentirosa? Não! Você não negue Bedro Nance. Aquela torradora estava suja da sua digital e você é o assassino? Não! Espera, parteiro. Ela não foi a única que botou as impressões digitais nela. Eu falei! A gente é só digitais de dois funcionários do Mega Marti. Você suspeita do seu chefe Bedro Nance? Eu vou deixar ir com ele, velho. Então, o seu chefe matou o prefeito com a torradeira? Sim! Já tirei o mouse aqui. Já tirei a mão. Traga! Vamos trazer o chefe dela, parceiro. Eu tenho um sentimento de que ela está falando a verdade. Isso, velho. Na minha cara de novo. Eu estou muito comovido com os meus sentimentos. Meu Deus! Eu estou atrás grátis a ele. Tudo bem. Oh, Bedro Nance. Eu ouvi dizer que você é o gerente agora. Você pode cobrir por mim? E no final ficou para o meu chefe. Né? Porque... Dane-se. Antes dele do que eu. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo aqui. Onde eu falava não para as pessoas. E pelo visto eu fiz algo que eu devia. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Se tiveram curtido, deixe seu like aqui embaixo. Que é muito bom no canal. Se você é novo aqui no canal, clica em se inscrever aqui embaixo. Que é de graça. É só clicar no botão. É de graça. Só clica. Então, comenta se vocês acharam. E nos vemos na próxima. Tchau!